Eu sempre gostei muito de skate, principalmente, do tênis de skate, eu passei para running, para basquete, hoje em dia é o universo todo. Principalmente o Air Max foi um dos modelos que meio que me tirou aquela imagem de que o tênis running, retro runner, era algo, o tênis de academia. O meu favorito é o Air Max 1, gosto bastante, mas o que eu escolhi para falar é o Air Max 97, principalmente pelo uso dos materiais, a variação, tanto de material quanto de tecnologia, tanto a história dele, o lance de ser como se fosse uma visão do alto dos morros do Rio de Janeiro. E a própria identidade, a questão visual do modelo me agrada muito. Eu lembro do dia que chegou esse tênis e eu abri a caixa dele e eu falei, meu, o que é isso? E felizmente eu trabalhava na loja e não foi tão difícil de se encontrar de conseguir. Meu nome é Guilherme Lopes, eu sou designer e social media e várias outras coisas e sou redator no Zankers BR.